Fala, Nômades Digitais do meu Brasil! Tudo certo? Hoje nós vamos para mais um episódio do NDR, quer dizer, o Nômades Digitais Responde. Esse aqui é o terceiro episódio da série e se você não sabe do que a gente está falando, assista o primeiro episódio clicando aqui embaixo. Então esse é um quadro do Nômades Digitais onde a gente responde as suas dúvidas sobre empreendedorismo e nomadismo digital. Então a gente sempre posta toda semana uma foto no Instagram, colocando lá NDR, Nômades Digitais Responde. E a gente pede para você, se você tiver alguma dúvida sobre esses temas, deixar uma pergunta nos comentários que a gente vai selecionar algumas para responder aqui em vídeo para você. Bora para a primeira pergunta aqui, vamos lá. Vamos lá. Chegaram bastante perguntas hoje e a gente vai começar aqui com a do... Nicolás. O Nicolás falou assim, eu e minha esposa estamos empenhados em ser nômades digitais. Boa. Estamos começando a pegar serviços home office e lendo sempre que dá os relatos. Mas como vamos saber quando estamos preparados? Nossa dúvida é, o dinheiro que estamos fazendo vai dar conta? Porque eu acho que o medo sempre vai fazer com o que a gente acha que não quer o bastante. É, sempre uma dúvida, né? Quando a gente abriu nossa empresa, a gente ficou com essa dúvida, né? Nossa, será que a reserva que a gente fez vai dar conta? Será que vai dar para segurar a gente nesses meses que a empresa não vai ter tanta lucratividade e tal? Aí beleza, a gente construiu a empresa, teve lucro, tudo certo. Aí quando a gente foi ser nômade digital de verdade, surgiu de novo esse mesmo problema. Só que aí a gente teve já experiência passada e a gente concluiu que muito mais importante do que a reserva financeira que você vai construir antes de ser um nômade digital, é muito mais legal você focar em ter fontes de renda mensal. Então, que nem você falou aí que você e sua esposa estão pegando trabalhos que te permitam fazer esse home office ou de qualquer lugar. Então, às vezes, vocês têm que se esforçar mais em pegar esses trabalhos com contratos mais longos. Então, pegar trabalhos de 3, 6 meses até 1 ano, que às vezes vocês vão ter que negociar mais o valor, né? Dar um desconto maior, só que isso vai fazer com que vocês tenham certeza que todo mês vai pingar aquela grana. Porque aquela grana que você guardou, dependendo do que você for consumir durante a viagem e tal, pode se esgotar muito rápido, né? É, e por isso que eu acho que uma coisa bem importante é você saber quanto você precisa de verdade, né? Porque às vezes a gente calcula isso e fica sempre ali, tipo, ah, será que essa grana vai dar? Não sei. Então, é bem importante ver quanto que vocês gastam hoje por mês. Talvez ver coisas que vocês possam cortar, né? Porque quando você vai migrando para esse estilo de vida um pouco mais livre, você começa a perceber que as coisas que você tem, que você possui, elas são um peso, na verdade, né? Então, tudo que você tem vai ser um peso, provavelmente vai gerar dor, né? Vai ser uma bagagem que você tem que carregar. Então, quando você... É uma responsabilidade, né? Tudo que você tem é uma responsabilidade. É, então às vezes você pode escolher teu estilo de vida que você tem em menos coisas. E às vezes você pode cortar algumas coisas que você fazia, alguns luxos, coisas que vocês nem usavam tanto. E vocês podem ter uma economia aí no dia a dia. E aí vocês calculam quanto que vocês precisam por mês para cada um, quanto que cada um precisa fazer de grana para se sustentar. E com esse cálculo em mente, fica bem mais fácil projetar o quanto que vocês precisam ganhar ou quanto que vocês precisam ganhar mês a mês, né? Isso. Então, você tem sempre essa opção. Ou junto uma grana reserva ou já estarta calculando ali, contando com uma grana mensal que você vai receber por algum tipo de trabalho que você está oferecendo. Mas é importante ter em mente o quanto. Não deixar tão abstrato, porque senão, de verdade, você sempre vai achar que é pouco. Sempre vai ficar inseguro. Então, quando você tem a sua meta, fica mais fácil saber quando já está numa hora boa para começar. Uma coisa a ser levada em consideração também, quando a gente fala de dinheiro querendo ser um nômade digital, é qual é o planejamento da sua viagem, né? Para onde que você vai saindo do Brasil? Porque se você quiser rodar o mundo, né? Sendo um nômade digital, tudo bem, mas só que você vai precisar de realmente mais dinheiro. Agora, se você fizer um planejamento um pouco mais conservador e falar assim, meu, eu quero ficar na estrada por quanto tempo eu quiser. Não quero que essa aventura e essa minha vida fantástica termine, né? Então, você escolhe melhor os roteiros. Por exemplo, lá na Tailândia, está se formando realmente um reduto de nômade digitais do mundo inteiro. Porque lá nas cidades urbanas da Tailândia tem uma internet muito legal e os brasileiros relatam que eles pagam 500 reais de aluguel. 500 reais de aluguel. É, tem que avaliar. Por exemplo, hoje a gente sabe que não é um bom momento para ir, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Porque o dólar está surreal, ridículo, o euro também está bem caro. Então, significa que você vai ter que interromper a sua viagem? Não, significa que provavelmente você vai ter que escolher destinos que a moeda seja mais barata do que o real. Exato. Como na Tailândia. Como na Tailândia, América do Sul, tem lugares legais, tem bastante outros lugares na Ásia também, dá para pesquisar. África mesmo, né? África do Sul, Cape Town, falam que é foda pra caramba, lindo, com uma mega estrutura, gente linda e mega barata para a gente. E aí, fala, ah, beleza, mas vocês não estão calculando a passagem. Só que aí depende do tempo que você vai ficar lá. Se você for ficar uma semana, realmente a passagem é super cara. Se você for ficar um ano, de repente... Seis meses. Aliás, isso é uma coisa legal de se falar, né? Que muita gente tem esse conceito que o Noma Digital, ele precisa ficar viajando o tempo inteiro, né? É aquela coisa, ah, esse mês você está onde? No mês que vem você está onde? No outro mês. Quantas viagens você já tem para esse ano? E esse ciricutico, assim, não sei se é muito saudável, sabe? Ele não é necessário. O Noma Digital é aquela pessoa que pode escolher estar no lugar que ele quiser, que ele faz um trabalho que não precisa estar fechado no escritório. Então, se você, por exemplo, escolher uma cidade e falar, ah, curti, estou aqui em Buenos Aires, gostei, vou ficar um ano aqui. Vou ficar dois anos. Eu acho essa coisa muito legal disso, poder ficar nos lugares enquanto você está feliz lá. Sem pressão de ficar viajando um monte, sabe? O que importa é a sua vida, o quanto você está feliz. Às vezes você se apaixona por um lugar e você quer ficar alguns anos lá, está tudo certo. Como a gente ficou dois anos em Ilha Bela, como a gente está aqui em Floripa e já tem vontade de ficar mais tempo. Então, a gente vai ficando um tempo que a gente tem vontade. O Nomadismo Digital nada mais é que um modelo de trabalho novo que a gente acredita que vai ser realmente um modelo de trabalho do futuro, que no futuro isso vai ser normal, que é o quê? Você tem liberdade de horário e liberdade geográfica para trabalhar e estar onde quiser. Se você quiser ser um Nomad Digital e ficar dois anos em Cape Town, por exemplo, que é fantástico, tudo bem, entendeu? Você não precisa ficar viajando 100%. É que, assim, as pessoas, na ânsia de viver a vida que elas deixaram de viver todos os anos para trás delas, que elas não eram Nomads Digitais, elas falam assim, nossa, eu já tenho toda essa liberdade geográfica e de horário, aí sim eu vou viajar o mundo mesmo, sabe? Mas tem outras pessoas, outros Nomads Digitais mega bem-sucedidos, mega felizes, que ficam ali, ó, seis meses em cada lugar, um ano em cada lugar. E o legal disso é que... Três anos, três anos, eu acho que o legal é que não tem tempo. Não tem tempo, é a liberdade, entende? É a liberdade, exatamente. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Nícolas, um beijo para você. Obrigada aí por ter mandado a sua pergunta, espero que a gente tenha te ajudado. Vamos lá, chegaram bastante aqui. E tem uma bem interessante do Lucas, o Lucas Coutinho, ele falou assim, como ter funcionários à distância é liderá-los e conseguir transmitir os valores da empresa? Além disso, como recrutar nesse caso? Essa é uma boa pergunta. E esse é um dos grandes desafios mesmo dos empreendedores Nomads Digitais, porque você pode trabalhar no modelo freelancer e você não tem que gerenciar a equipe, né? Mas se você for empreendedor, realmente essa é uma dificuldade. Eu acredito que você tem que ser um líder ainda melhor do que você fosse ali pessoalmente, né? Você tem que ter um feeling melhor de como que as pessoas estão se sentindo na empresa, sentir se a pessoa tá feliz, se não tá, o quanto que ela precisa fazer mais reuniões, precisa alinhar mais coisas, não tá legal o trabalho, tá? Então você tem que ter um olhar muito mais atento. E eu acho que também, principalmente, recrutar pessoas que estejam felizes de poder trabalhar nesses moldes, né? A gente, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem uma média de 20 colaboradores aí ao redor do mundo, e o que a gente acha que a gente tem de mais valioso pra oferecer, além da vaga normal de trabalho, é esse modelo, né? De você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E quando a gente recruta pessoas pra trabalhar no time, a gente procura pessoas que desejem muito esse estilo de vida, né? Porque tem gente que fala, Deus me livre, eu quero trabalhar no escritório mesmo, eu não funciono, eu só não quero ir num escritório fechado, meu chefe ali. Então esse já não é um perfil pra nossa empresa. A gente procura pessoas sempre que sejam apaixonadas por esse estilo de vida, e que queiram viver esse estilo de vida, e esse estilo de trabalho que a gente pode oferecer. Ganchinha! A gente tá trabalhando aqui. Você acha que é só comer o cinho e comer bagunça? É, 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 é. Vamos lá. É ele bem, quer ele bem. Então vem trabalhar aqui, vai. Vem trabalhar com a gente, tá pensando o quê? A gente recrutou essa funcionária aqui, a gente viu ela amarrada numa árvore, a gente analisou o currículo dela, e a gente falou assim, essa aqui vai ser a cachorra? Não, não é dia? É, é, é. A jacarena. Você acordou, pai? Carinho. Carinho. Ó, assim. Muito bem, carinho. Aí. Então, né, seria legal você recrutar pessoas que realmente achem muito legal ser numa digital, e que vão preferir trabalhar na sua empresa do que numa outra tradicional, justamente por esse estilo de trabalho. Assim fica mais fácil fidelizar a sua equipe, o seu time, porque eles vão estar felizes podendo viver esse estilo de vida e de trabalho. Agora, se você, de repente, contratar alguém que adora trabalhar no escritório fechado, e que, né, sua vaga ali só pegou ali por pegar, vai ser difícil você liderar essa pessoa, vai ser difícil você esperar que ela faça um bom trabalho. Então, acho que na seleção, o mais importante é isso, você descobrir o quanto que a pessoa está disposta a viver esse estilo de vida e o quanto ela é apaixonada por esse estilo de vida, que é o principal. É, total. E aí eu coloco um complemento aqui, que pra qualquer empresário, desde uma padaria até um empresário que tem um site, um app e tal, é um desafio mesmo contratar pessoas boas, né? Tanto que em empresas grandes existe um departamento de recursos humanos pra realmente contratar essas pessoas, e ainda depois de contratar, ficar treinando essas pessoas pra elas serem cada vez melhores, cada vez mais produtivas e cada vez mais lucrativas pra empresa, né? Mas eu acho que aí, um complemento disso é o quê? A pessoa tem que ser comprometida. Por quê? Você tá à distância, o chefe não vai ficar em cima da pessoa falando assim, ó, você tá no Facebook, fecha o Facebook, você não tá entregando aquele relatório e tal. Então, a pessoa tem que ser muito comprometida pra trabalhar como um nômade digital. E ainda numa empresa que te permite ser um nômade digital, né? Então, a pessoa realmente tem que ser responsável, comprometida e autodidata. Porque nem sempre a gente tem todas as respostas. Às vezes o seu chefe não vai ter todas as respostas. E cabe a você usar a caixa mágica do Google e falar, como eu faço tal coisa. E aí, se depois você procurar doamente em três idiomas, você não achar, aí sim, você chega pro seu chefe e fala, olha, não tô conseguindo fazer isso. Então, são pessoas realmente mais independentes, né? Por isso mesmo que elas têm mais liberdade. Mais do que isso, mais do que realmente o olhar de quem você tá contratando, você também tem que olhar pra sua empresa. Pra sua empresa ter uma estrutura realmente na nuvem, com funcionários remotos e tal, sua empresa tem que ser muito organizada. Tem que ter processos muito bem definidos. A maioria das pessoas que já trabalharam em várias empresas diferentes sabem que as empresas por si só são desorganizadas. E por isso mesmo que as empresas não permitem, a maioria delas pelo menos, não permitem que os funcionários trabalhem de casa. Porque como eu não consigo nem gerenciar o funcionário que tá aqui do meu lado, como que eu vou gerenciar ele ali, ó, de casa, né? É, o dobro de disciplina é bem definida. Exato. Então, sua empresa tem que ser alinhada, organizada, com uma missão forte. E assim... Processos bem definidos. Processos bem definidos. E, sabe, a entrada dos jobs, assim, ser muito tranquilo. As pessoas com job description bem definidas. Então, cada um sabe bem o que faz e cada um tem a responsabilidade daquilo. Se eu tô atrasando com a minha entrega, eu tô prejudicando o meu amigo de trabalho ali, ó. Eu vou impedir que ele seja um nômade digital, né? Então, eu tô enrolando a vida dele, sabe? Como eu não quero que ele enrole a minha, eu vou ser comprometido, entregar tudo no prazo combinado e cumprir as metas combinadas, né? E aí, aquela coisa, né? Meritocracia relâmpago. A gente tem esse processo dentro da nossa empresa, né? Que é justamente pra reconhecer talento, né? A maioria das empresas falam hoje em dia da geração Y, que reclama muito, que quer promoção muito rápido, que quer ser diretor com 25 anos. Mas, cara, hoje em dia um cara de 25 anos, às vezes, sabe muito mais do que um cara de 50. Então, tem uma proporção, tem realmente pessoas talentosas que merecem essa ascensão rápida profissional, né? Então, a gente justamente motiva isso dentro da nossa equipe. Então, a pessoa brilhou, trouxe muito valor pra empresa, a gente promove ela, às vezes cria uma nova vaga, né? Que às vezes nem existia, a gente nem tava com essa demanda, pra motivar e realmente funcionar, colocar em funcionamento essa meritocracia. Porque, imagina, a pessoa tá lá dando sangue há seis meses. Tem um reconhecimento, tem uma promoção, o que você acha que ela vai fazer? Ela nem pediu uma promoção pra você, ela nem pediu um aumento, nem pediu um bônus, não pediu nada. E ela recebe, meu, ela vai vestir, não a camisa da sua empresa, vai vestir a camisa, o boné, o óculos, a canetinha. Então, a meritocracia relâmpago, assim, é o que fazem as empresas que hoje a gente conhece, quem trabalha na nuvem, crescerem tão rápido. É, e se você curtiu esse vídeo, clica no joinha, compartilha com seus amigos, vamos ajudar a espalhar essa mensagem aí pra galera que tá procurando o estilo de vida com mais liberdade, que é o nomadismo digital. Muito obrigada aí por acompanharem a gente e até semana que vem com mais um NDR. Valeu!